Olá, hoje vamos fazer peixe no forno. Fica muito bom. É a forma em que eu faço o peixe no forno. Ou é uma delas, como eu o faço, e quis partilhar com vocês, porque eu quero que vocês aprendam a fazer esta receita. Então, para não perder mais tempo, vamos já dar os ingredientes e vamos começar que vocês vão adorar. Vamos a isso. 1 kg de dourada. Se não conseguem dourada, podem usar algum outro peixe da vossa preferência. 1 cebola grande laminada. 1 molho de salsa bem cortadinho. 8 dentes de alho laminados e 2 folhas de louro. 3 mini pimentos doces, desses que vendem no supermercado, que já vem em saquita, um de cada cor. Cortados em rodelas. 1 xícara de vinho branco. Azeite extra virgem a gosto. Pimenta preta moída a gosto. Alecrim seco em folhas a gosto. Sal a gosto. 600 gramas de batatas das pequeninas de assar com a pele. 1 limão cortado em rodelas finas. Espargos frescos que vamos cozer em água com sal, enquanto o peixe estiver no forno. Se vocês querem acompanhar o peixe com o outro vegetal, podem acompanhar à vontade com o que vocês quiserem. O primeiro que eu vou fazer é uns cortes no peixe, porque assim o sabor vai entrar mais no peixe, fica muito mais saboroso. Fazemos o mesmo do outro lado. E se fosse só um peixe, pois estava pronto. Mas como são dois peixes, tenho que fazer o mesmo com o outro peixe. Esta é uma receita para 3 pessoas e este peixe não dá. Então eu tive que adicionar o outro. Se vocês conseguem peixes maiores, muito melhor. Na mesma forma que vamos levar ao forno, vamos colocar os peixes e vamos colocar as batatas e o resto dos ingredientes. E vamos mexer tudo aí para marinar um bocadito para depois ir ao forno. Não é preciso estar a utilizar outro recipiente qualquer. Vamos começar pela cebola. As folhas de louro. E os alhos. Os pimentos ou pimentões doces. E a salsa. Vou adicionar assim com a mão um toque de pimenta preta. Isto é a gosto. Vou adicionar o alecrim. Dá um sabor muito especial. Sal. Sal. Sal a gosto. Depois ao fim, nós vemos se falta sal, pimenta ou qualquer coisa. E nós adicionamos. Vou adicionar o limão. A meia chave, não xícara de vinho branco. E vou adicionar azeite. Agora com as mãos e sem medo, vamos misturar tudo. O que eu quero é que o sabor entre no peixe. Agora vou adicionar as batatas aqui. As batatas têm que estar muito limpas, bem lavadas. E neste momento, vou ligar o forno na máxima temperatura para ele ir aquecendo. E vamos a misturar outra vez para as batatas agarrarem o sabor disto tudo. Estou a pôr uma rodela de limão entre os cortes que fiz. Fica-lhe muito bem. Agora vamos cobrir com um papel de alumínio para levar ao forno. Agora vai ao forno a uma temperatura de 250 graus centígrados. Quando já estiver no forno a uma meia hora ou um pouco mais, convém ir ver como é que se está a comportar o peixe, as batatas, se já estão cozidas, se ainda falta. E depois vamos ver se é preciso voltar a tapar com o papel de alumínio ou não. Só depois de eu retirar do forno, eu digo o tempo que esteve no forno para ser cozido. Ok? Tenho 45 minutos no forno. Agora vamos retirar o papel de alumínio para ver se já está cozido. Vamos ver se as batatas estão cozidas. Estão. Se as batatas estão cozidas, o peixe está cozido. Agora vamos deixar mais 15 minutos sem o papel de alumínio para que as batatas e o peixe fiquem douradinhos e assim fica o prato muito mais bonito e sabroso. Já retirei do forno. Esteve exatamente uma hora a 250 graus centígrados. Deixei 45 minutos com o papel de alumínio. Retirei o papel de alumínio e deixei mais 15 minutos para que então as batatas bronzearam e o peixe. Já empratei um dos peixes com as suas batatinhas, com os espargos cozidos. Vocês podem acompanhar com outros vegetais que vocês gostem, se quiserem. Agora vou fazer o mesmo com o outro peixe. Ficou lindo, não ficou? E além disso, está delicioso este peixe. Bom, eu espero de verdade que vocês façam esta receita porque é deliciosa, de verdade. Esta forma assim de fazer o peixe no forno é incrível. Vocês façam que vocês vão adorar. Podem acompanhar com qualquer tipo de vegetais, se não querem acompanhar com os espargos. Portanto, é imaginação. E já que estão no canal, subscrevam-se. Façam os seus comentários de todas as receitas e em especial desta receita de peixe no forno. Vou-me despedir e vemo-nos na próxima receita. E até lá. Tchau.